Fala aí galera, tamo aqui em Sergipe hein galera Como disse antes, ó, tudo duplicado, hein Parte de Sergipe, Alagoas, Recife, João Pessoa, Natal, é tudo duplicado 101, ó, é o melhor caminho Porque vai cortar esses 5 estados totalmente duplicados Já tá meio cansado, já, como eu, ganhei pelo dia 1.400 de viagem Tô no segundo dia, dormi uma noite, tô chegando lá em Recife hoje Se eu não ficar em Alagoas, no francês hoje, tô pensando seriamente Tá tendo um desvio, em vez de eu denoitar e ir pra Recife direto De eu ficar na praia do francês Alagoas Então pessoal, vale muito, muito, apenas 101 Pra mim a 101 hoje, ela é a número 1 em viagem, galera Tá, e também na parte de Alagoas e da Bahia Que já vim da Bahia, Lagoinha, muito, muito texto duplicado BR tá top, tá vindo vir pra cá Tudo top Ah, estive aqui no Nordeste há 10 meses atrás, tá E fiz esse caminho mesmo e fui até Natal A partir de Recife Eu falo as capitais porque as capitais que cortam A BR que você tem praticamente, elas ficam na margem, ela é a capital, né Um tapete de Recife, um diante de Recife de uma pessoa De Natal E é tudo de concreto, tá A pista Não é malha de folga, não é malha de concreto Tapete, tapete Igual tá aqui também Asfalto novo, muito, muito, muito bom, galera Então tamo aí, ó Se programa teu carro aí Viagem tranquilo, bota tua playlist Que a gente tava vendo aqui, né, amor Mas eu tive que interromper Senão o YouTube me dá um strike aí Então Olha tua playlist Já tô no... Deixa eu ver pra entrar aqui, tá Pode entrar, gente, vim lá Aqui é férias, aqui é viagem Deixa eu lutar com ele Com pressa, não Ah, então assim Muito, muito, muito bom, galera Tamo em Estância Estância não Porque eu falo que Sergipe Eu falo duas coisas Aracaju em Estância Que eu sempre dormi em Estância Até eu A primeira cidade lá Falei que era em Estância Não era que eu Eu falo de Sergipe Então eu falo de Estância, galera Que é onde eu ficava sempre Lá tem Aracaju, tava aqui Então aqui na frente Tamo em Sergipe E aqui na frente Já vai pra Aracaju, tá, galera Ah, você que viaja Pra Centro de 1 aqui Oi, amor Vem um quilômetro É Aracaju pra onde? Oi? Sai a direita para a BR É Aracaju pra onde? É Ó, se você for reta aqui Você vai sair em Aracaju Então a 101 Ela não vai seguir em frente Ela vai contornar aqui A direita Tá? Então você que vai pra Recife Pra Paragona de Recife João Pessoa E Natal A 101 Ela não segue reta Tá? Ela vai contornar aqui Tá? E você tem que pegar o contorno Se você for reto Você vai passar pra Hoje ainda Você vai passar pra Aracaju, tá, galera? Então você conta aqui, ó Eu até fiz questão de filmar ele Por esse fato, né? Apesar que aqui já tem as praquinhas aqui já, né? Um tinta de praquinha aqui Tá vendo aqui, ó? Bem aí, ó Aracaju sido em frente Do velho aeroporto Aqui, ó E tava aí Maceió e retorno, tá? Então tem Tem que pegar isso aqui A direita Então tem que sair aqui Antigamente não era aqui Isso aqui é novo, tá? Ali na frente que você entrava Ficou até melhor agora Era bem mais confuso Você vinha reto Vinha reto Depois do viaduto Tinha uma entradinha ali Agora ficou bem melhor Tá? Ficou até mais Como diz didático Mais explicado, tá? Era por aqui que tu entrava Tinha que entrar aqui E aqui tu subia Não tem a direita para a BR Então... Pessoal, esse aqui Alagoas, Recife Alagoas, Recife João Pessoa, Natal Fortaleza Tem que entrar aqui, tá? Pra lá você vai Mais 20 minutinhos Tá em Aracaju No centro, tá? Vai curtir a Praia do Atalaia Muito bom, galera Então eu quis Mostrar isso aqui Que é bem relevante Hoje tá melhor Tá com as praquinhas ali Bem sinalizadas Ou eles se deu bem Mas como você vem forte Se tudo é mole ali Prestar atenção Tu passa direto E retorna lá embaixo Ou era lá embaixo, né? E eles fizeram esse retorno Ali ficou muito bom Muito bom mesmo, galera Então tá aí, ó Esse retorno ali Era importante E agora aqui É a reta que vai ligar Alagoas Recife João Pessoa e em diante Tá? É, porque Sai esse retorno aqui É Aqui já vira Recife Radar de velocidade Reportado à frente Radarzinho Então, pessoal Tudo duplicado Tudo duplicado, galera Saia à direita Bom, aqui Siga sempre Maceió Tá? Não é pra seguir Nada O GPS é melhor sair Mas ela passa a gente Dá pra lá Pra ir outro BR Não é Quem é pra João Pessoa Recife Maceió Mantenha à direita E o GPS tem esses problemas, tá? Ligue os faróis Então aqui É sempre sentido Maceió Tá? Que a gente tá em Sergipe ainda Sergipe vai trocar de estado Lá no Rio São Francisco Velho Chico Lá trocar de estado Tá? E vira Alagoas Então sentido Maceió E depois sentido Recife Aí lá em Maceió já Vamos aparecer as placas Sentido Recife E João Pessoa, tá? Então é sempre aqui reto O GPS mandou entrar lá Mas eu conheço bem aqui Não é pra entrar não Porque tem um desvio lá em Alagoas Por isso que eu falei Eu quero entrar aqui Mas o desvio em Alagoas Aqui ainda é Sergipe Também é importante pessoal Sempre tá ajudando bem a rota Saber pegar a praca de referência Pra vir pra cá Tá vendo aí? Se a pessoa viesse só no Waze Como única referência Ia ter problema agora Dei lá de trás O Waze tá me tirando da rota Tá mandando pegar 110 pra ir Mas lá é pra ir Lá eu me conheço Já fico lá algumas vezes Ah lá você vai pro Caruaru Garanhuns Bizerro Aquela área ali né Sertão Pernambucano Sertão Paraibano Um desvio lá em Alagoas É onde a gente vai passar perto da Praia do Francês Praia do Bunga Aquela parte ali né É São Miguel dos Milagres né Mas será que vocês desvindam muito longe? Não, não tá longe não Tá bem legal Terceira saída Aí ó GPS continua mandando eu sair Tá pra voltar pra trás de novo Não sei porque que tá fazendo isso Na rotatória pegue terceira saída Tá aí eu tô muito longe de Perseguida na rotatória Vire a esquerda Trocar de estado Posso ser que tem uma rota aqui leve Pular mas não é o ideal tá Vai vir pra Recife de uma pessoa Natal Pra 101 É Praca Começo Mira Salvador tá Tá indo do Rio de São Paulo Pega 101 A Mira Campos Direção Rio de Janeiro Bota a primeira pro percurso Campos Tocou outra casa Rio de Janeiro Pra não tirar de rota 116 Pôr de Campos Você já pode botar Salvador Que aí ele não vai te tirar mais Chegou em Salvador Bota Aracaju Que Aracaju vai te levar até ali Chegou Entrou em Sergipe Já pode trocar Pra Alagoas Tá Trocou a ponte Rio-São Francisco Pode colocar Recife João Pessoa Que vai direto Tá galera Fica essa dica aí Não vem só no GPS não Porque essa é a primeira vez Que ele faz isso comigo Tá Que a gente tá de rota Mas Tem como Como já viajei milhares de vezes Tem um grupo de viagem Chamada Pena Estrada aí Ah meus amigos A gente lá em Janeiro Tem Mais de 30 carros Que em dezembro Subiu pra cá Agora em dezembro Agora em dezembro Foi uns 20 E em janeiro Também tem turminha boa Já aí Então é isso aí Segue sempre reto E aí Daqui a pouco a gente volta Pessoal Forte abraço Pena Estrada Fala aí galera Estamos aqui Quase Está terminando Já quase Sergipe Já já A gente Estamos adentrando Alagoas Que tá meio que Igual a Abrinha Mas Estamos aí Próprias Em Maceió Assim em frente Rosário do Catete General Maynard Entre a direita Tá aí galera Isso aqui é um símbolo Da cidade aí É um ponto de encontro De 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 Encontro não né É um ponto que você Fique isso aí Essa imagem aí né E que onde você Sai mais aqui Isso é bem bacana Em Acento Pode parar assim Tomar um milho de cana É Um coco Prestigiar a galera Da cidade aí Uma parte de família Que tem muito estilo Boa É isso aí galera Amigo na estrada Agora tem Amigo na estrada É Amigo na estrada Depois Amigo na estrada Amigo na estrada É A gente podia comprar Amigo Vai É É Acabamos de almoçar Meu tem que comer Tem que comer também Parece É uma viagem Mais gostosa Mais saborosa Esse vidro assado É uma delícia Então vamos parar Então pessoal Aqui está em obra Ali passou Aquela parte ali Você vê que está chegando A trocando de estrada Por ali Você já viu que na pracinha O pessoal ali vendendo O fluxo do caminhão Que sempre foi grande Tá Aí galera Estamos em Malhada Dos dois Sergipe ainda Tá galera Quase de vida Já com Alagoas Só matar a saudade Aí né Mais um Juzinho aí galera Aí a praquinha Aí As praquinhas São Francisco E o próprio Maceió Maceió 215 Eu ia para Recife Hoje mas troquei os planos Destruindo para Alagoas Praia do Francês Passar dois dias lá Dois a três dias Na Praia do Francês Praia do Bunga Aqui é fecha A gente pode mudar o roteiro A previsão era Recife Mas antes Estamos passando em Alagoas Estamos passando em Alagoas mesmo Tá com desvio lá Vai jogar em Alagoas A Praia do Francês É novinha Então vamos tomar cerveja Onde hoje São Miguel do Milagres É onde fica Praia do Francês Praia do Bunga Aquela hora ali Então vamos ficar dois Três dias lá Já que estamos passando na porta Onde fica por lá 81 galera Só tapete De lá pra cá De Sergipe Pra aqui pra dentro Começou a duplicada E vai sendo para mais Hein galera 101 é o que liga Vem do Rio pra São Paulo Vem do Rio Pro Nordeste São Paulo pro Nordeste Vem pela 101 galera Vai passar na porta De Porto Seguro De Salvador De Estância Pode abrir aí De Estância Laracaju Aí também Agora aqui em Maceio Você vai passar na porta De Maragogi Jatiuca Ponta Verde Pajuçara Praia do Francês Praia do Bunga Mais à frente Você vai chegar em Porto de Galinha Tamandaré Muro Alto Aí boa viagem Olinda 101 Paraíba De uma pessoa Lá em Cabo Branco Uma coisa boa Tambaú Cabo Branco Cabedelo Aí vai chegar No Cabinho também Na 101 Vai entrar em Joaninha Vai conhecer A Praia de Pipa Vai reto Já em Natal Já em Natal Lá em Rio Lá em Rio No Oste Praia de Pipa E ali você vai entrar Em Natal Na Famosa praia De Ponta Negra Conhecer Que é a Lagoas Maior cajuleiro do mundo Então galera Sem dúvida 101 É o que liga as tuas fãs De carro Só tem um problema Se você fizer a primeira Você não para nunca mais Galera Fiz minha primeira E hoje estou aí Um viajante Minha esfera tem que ser Carro por Nordeste Olha isso Olha isso Olha esse mercidão É mesmo Depois do fim da Bahia Já começou a duplicada Paxa que entra pra Salvador Pra cá Já começou a duplicada Vai indo Mas quando entra Em Sergipe Galera Sergipe Alagoas Recife João Pessoa E Natal É tudo duplicado Galera E de Recife João Pessoa E Natal A Malha de Valsca É de concreto É de Malha de Valsca É de Malha de Concreto Então galera O pavimento lá É show Surreal Aqui também está bom Porque ele é novo Continuiu assim Malha de Concreto Então quebra Não tem buraco Não tem manutenção Galera Maravilhoso isso aqui Viagem rende Perfeito Galera Tem muito vídeo No canal aí Da viagem desse ano Tem da viagem Do ano passado Tem mais de 50 vídeos Lá Dando dicas de viagem Pra quem nunca viajou Primeira viagem Como faz Por exemplo Pousadas Deixem de cidades Distância de cidades Viagem com o GNV 116 Tem dicas lá pra tudo Quem tiver alguma dúvida aí Pode me comentar e me perguntar Que eu vou estar lá Sando na dúvida Com o maior prazer A gente tem um grupo De bate-papo No WhatsApp Chamado Pé na Estrada Se caiu no canal aí Não conhece Se quiser participar Do grupo aí Só botar no comentário Que quer participar Do grupo Pé na Estrada Do WhatsApp Vou botar lá Mandando o link Pessoas viajadas Só em dezembro Chegou aqui no Nordeste Partindo do Rio de São Paulo Mais de 20 pessoas Estão aqui já Agora na Vireta do Ambra Estamos com 12 carros Em trânsito Mas que eu estou aqui Dia 2 de janeiro Nós estamos com 8 ou 12 carros Em trâmite Alguns já chegaram Então pode ser que Pessoal 8 E até o dia 15 Mais 20 pessoas Estão vindo Então assim É pessoal viajado Que bate-papo Que tira dúvida Troca ideia Fornece serviço de GNV De pousada De tudo galera E as pessoas Esse ano foi legal Que mais de 12 pessoas Viajaram a primeira vez Porque conheceu o canal aí Entrou lá no grupo E viu que era possível Viajar Com a ajuda do pessoal Eles viajaram E tiveram uma Uma vivência fantástica Porque tiveram apoio De logística De rota Por onde ir GNV para economizar Então pessoal A gente está aí Daqui a pouquinho Tem mais vídeo Ainda em Sergipe Forte abraço E pé na estrada